A polícia trabalhou rápido e identificou um dos assassinos que agiram no bairro Manuel Pimenta na última quarta-feira em Teoflotone. A vítima estava na porta de casa e foi atingida por disparos de arma de fogo. O piloto da motocicleta e o garupa que descarregou o revólver foram identificados e um deles já está preso. Isso é notícia para daqui a pouco, mas antes do intervalo, olha só, uma operação da FICO. Mais de um quilo de maconha foi apreendido pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que recebeu a informação de uma mercadoria suspeita passando pelo scanner dos Correios. Na tela foi constatado que se tratava de uma porção de maconha. Os Correios relataram ainda que o destinatário estaria indo até a agência do bairro Castanheiras para retirar a encomenda. Foi então montada uma operação no momento que o dono estava no local. A mercadoria foi realizada, então, abordagem pelas equipes policiais e procedido à busca pessoal. O suspeito de 23 anos falou que era ração de cachorro, mas foi constatado que se tratava de uma substância semelhante à maconha, escondida dentro do saco de ração. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos.